A Associação EMA Afeita Lepra Timor-Leste Resista Caso Lepra Rambutu Kito Nulo Resim Ida e Remunicípio Dili, Hahu Tinarichundrua Ruanulo Resim Droa, To'o Tinarichundrua Ruanulo Resim Dolo. Diretor Executivo, A Associação EMA Afeita Lepra Timor-Leste, Joel Costa dos Santos, confirma Caso Lepra e Remunicípio Dili, Afeita Rossi Idade Labaric do Adolto, Tambanei Rossi Família, Atulabele Halo Discriminação A Associação EMA Afeita Lepra, A fiscalidade de saúde e tratamento��의 sudah. Diretor refawa, pacientes de lepra você n took place ou não DNA,ará esse tratamento. E aí Então, o consenso da comunidade é o máximo. O paciente é o que está fazendo. O paciente é o que está fazendo. O paciente é o que está fazendo.